Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on. Galera, eu consegui. Hoje é sábado, 7h42 da noite de sábado, apareceu um Horizon Arcade aéreo de voo aqui pela primeira vez desde quinta-feira. Quer dizer, desde quinta-feira não. Eu não procurava por isso antes. Já tem mais dois Corvettes aqui perto de mim. Aqui todo mundo de Corvette agora esperando pra conseguir fazer a caça ao tesouro. Será que vai dar certo, galera? Será que vai bugar lá na praia? Porque muita gente fez e simplesmente o baú não apareceu lá na praia. Então vamos fazer aqui agora. Vamos conferir se deu certo. Vou colocar esse vídeo ainda hoje no canal. Muita gente deve estar procurando ainda. Nosso vídeo fez muito sucesso. Aliás, galera, o canal tá crescendo aí. Queria agradecer demais todos os likes, todas as visualizações, todos os comentários. Vocês são demais. Tô preparando um vídeo especial aí. Por isso que vocês estão vendo aí novo carro coletado, novo carro coletado, novo carro coletado. Eu só saio da garagem pra procurar o Arcade Horizon desde quinta-feira. Não saio da garagem pra não fazer mais nada. Amanhã a gente vai fazer live aqui no canal a partir de 3 horas da tarde. Conto com a presença de vocês. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui, beleza? E se você quiser jogar com a gente, o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. Aplicativo gratuito. Tem pra Windows, tem pra Android, tem pra iOS, tem pra tudo. Falta aí pouco mais de 30 segundos pra começar esse Arcade Horizon finalmente, galera. Tô aqui com o meu Corvette Velozes Furiosos, com a pintura da Letty. Teu pai tá aqui atrás de mim com o Covid e eu tô sem máscara porque eu tô gravando o vídeo e ele veio aqui pro quarto convidado. Você foi convidado pra entrar aqui? Ele tá falando que foi convidado pra entrar aqui. Tô sem máscara, teu pai. Ó, anotem aí, ele vai passar essa bodega pra mim. Prepare-se para o Arcade Horizon. Vambora, galera. Você já passou, minha garganta já tá doendo, pois é. Mas amanhã vamos fazer live com Covid ou sem Covid. Uai. Ah, agora foi. Pô, não tinha aparecido. Tá horrível, cara. Tá sem vibração. Vamos pular. Vamos ver se eu não vou bugar. É bati. Não, não bati. Agora eu vou capotar. Não capotei. Ó, caindo lá no trilho do trem, onde a gente faz o que, teu pai? Onde a gente joga o amiguinho, né? Ai, que delícia. Bem aqui, né? Bem aqui nessa posição. Tomara que a outra parte não seja muito longe, que eu vim aqui pra baixo. Tá, deixa eu subir aqui, que deve ser lá pra cima. Não, é aqui pra baixo. É bom que eu tô precisando de pontos de habilidade, teu pai. Vambora. Me ajuda aí, teu pai. Uai. Entra lá no jogo, na minha conta. Vai, ajuda aí, teu pai. Não. Vai jogar o amiguinho da ponte, vai, teu pai? É claro. Cadê, então? Aparece aí você pra me jogar da ponte. Não. Cadê? Cadê você, teu pai? Invade o meu jogo aqui, igual eu invadir uma live sua. Lembra? Não. Bala nova é mil, não é? Ah, tá. O primeiro círculo é o segundo círculo, é isso? O primeiro círculo é o segundo círculo. E o segundo círculo é o terceiro círculo. Não é isso, teu pai? Eu não entendi o que ele falou. Aí, ó. Perder nada. Perder nada. Por que não? Não. Eu já pego o S1-900. Peguei o A800. Perfeito. Perfeito. Ah, teu pai. Vai encher o saco do teu pai, vai. E aí você tá fazendo, né? Tá certo. Vamos lá pular agora. Não perder nada. Vou ganhar o tesouro. Ganhar super tesouro com 100 pontos de posa toca. Eu não vou fazer nada com isso. Não tem nada pra você gastar na loja do Forzatom que seja bom. Tudo ruim que tem lá. Mas pelo menos nas próximas estações é muito bom. Nas próximas estações a loja do Forzatom tá excelente. Vai ter um monte de carro de 20 milhões lá. Tem o Itaú Design 01. Tem... Pô, teu pai, você quer que eu lembre de cabeça agora? Exatamente. Sei lá, cara. Agora eu não lembro não. É só procurar no vídeo todas as novidades da série 9. Tudo sobre a série 9. Tem tudo lá, teu pai. Não sabe olhar o vídeo? Cara, tem um canal que é muito bom. Vou recomendar pra você. O nome do canal se chama o teu pai espaço YT. Não me diga. Tudo em primeira mão sobre o Forza Horizon 5 que você vai ver. E esse corvete do cara é mais lento que o meu aí. Será que tá a classe B ou dele? Tá fraquinho. Ó, o boss ali tá melhor. Mandou bem, equipe. O cara já tá agradecendo. Ó, o cara voa alto aí. Mas também ele pegou muita distância, né? Passa o turno barril. Próximo pulo já acaba, hein? Acaba sim. Ué, não. Se for do Danilo, não. Porque o carro dele tá fraco. Mas se for do outro cara que pulou antes de mim, acaba. 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 Aí, ó. O cara tá mais potente do que eu, rapaz. Não vai acabar porque é o Danilo que tá indo ali na frente, ó. Eu vou depois dele. Ele não vai acabar porque o carro dele tá fraco. Nem pula tão alto assim. Mas agora vai acabar no meu salto. Que o outro cara tá vindo devagar lá. 2.001 pontos. Se fosse eu, já tinha acabado. É lindo, né? Quando a gente acaba com a Arquia de Horácio. Então fui eu que acabei. Não, agora eu quero saber a dica do tesouro. Não quero continuar no grupo, não. Cadê a dica do tesouro? Ah, aí sim. Cadê? Lá do outro lado do mundo. Tá bom. Vamos lá. Viagem rápida. Não preciso nem pegar a dica. Eu já vi dica em todo lugar. Só que não apareceu essa bodega pra mim, teu pai. Vamos lá. Vamos ver se vai bugar pra mim. Ou se vai aparecer pra mim. Ver a pista. Vamos ver a pista. Eu já sei onde tá, mas vamos ver a pista. Tá, tá bom. Beleza. Agora eu quero ver essa bodega aparecer aqui. Ó, o Dag da Boss aí. Já tá aqui, ó. Cadê? 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 Cadê o tesouro? Vai bugar ou vai aparecer? Ah! Apareceu! Finalmente! Eu encontrei 100 pontos de forzatão. Dá pra devolver? E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos do Facebook sobre Forza Horizon estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então, até amanhã na live e eu fui! Fui!